Música Eles são jovens e sérios e com compromisso e palavra também Administradores e batalhadores, uns jovens de bem São inteligentes, tem a competência para governar É Ricardo e Davi, porque Pedro Osório não pode parar Pra fazer muito mais, pra continuar É os guri com Ricardo e Davi, Pedro Osório não para Pra fazer muito mais, pra continuar É os guri com Ricardo e Davi, Pedro Osório não para Eles são jovens e sérios e com compromisso e palavra também Administradores e batalhadores, uns jovens de bem São inteligentes, tem a competência para governar É Ricardo e Davi, porque Pedro Osório não pode parar Pra fazer muito mais, pra continuar É os guri com Ricardo e Davi, Pedro Osório não para Pra fazer muito mais, pra continuar É os guri com Ricardo e Davi, Pedro Osório não para É os guri com Ricardo e Davi, Pedro Osório não para